E hoje teremos aqui no Sempre Pocá mais um Penta Campeão. Chama a vinheta que eu já conto pra vocês. Hoje é com carinho, com amor, que eu tô do lado de um cara que é meu irmão. Vai ser difícil fazer esse Sempre Pocá, porque eu gosto desse cara de verdade. Edilson, capetinho! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta do Esp... Vamos começar devagarinho. Esse coração é corintiano ou é flamenguista? Esse coração aqui é corintiano, já foi flamenguista. Tatuador aqui do Tatuapé, que se você quiser não pipocar... Eu vou escrever hoje, Edilson no braço e você escreve lá. Vai pipocar ou vai fazer? Pipoquei com a... Rapaz, rápido, porque primeiro eu tenho que fazer o nome da minha mãe. Ela tá me cobrando, antes, não sei. Deu sorte, eu vou aceitar essa desculpa, mas pipocou. Ó, o Júnior passou por aqui e ele disse que no lance das embaixadinhas, ele deveria ter dado uma bicuda. O Júnior vai fazer isso comigo? Deu ter dado uma bicuda em você, porque eu falei pelo Júnior, você chegou leve. Eu duvido. Põe aí pra galera ver. De repente, não ter dado uma bicuda mais forte. Naquela época, a gente não era tão amigo assim, mas hoje você sabe que eu te amo. Você faria novamente as embaixadinhas com a cabeça que você tem hoje em dia? Se eu jogasse hoje, o que eu mais iria fazer era as embaixadinhas, sabe? Ai, eu ia me expulsar, eu ia pegar suspensão. Mas imagine quantos likes eram as embaixadinhas. É real que você lançou, Ronaldinho Gomes? Motivo especial. As embaixadinhas, elas não foram só pra eu ser expulso. Elas serviram, sabe pra quê? Pra revelar o nosso fenômeno Ronaldinho Gomes. O bruxo, o bruxo. Um dos momentos mais difíceis da sua carreira foi quando você entrou em campo no mesmo dia do sepultamento do seu irmão, Eliezer. Isso prova o tanto que você era comprometido, preocupado com seus companheiros e a vontade que você tem de ganhar e ser profissional no futebol, cara. De onde você tirou força e energia pra conseguir superar esse momento? Meu irmão era muito próximo da gente, aquele irmão mesmo de estar no dia a dia. O time do Vitória dependia muito de mim, né, naquela ocasião. E eu, em homenagem ao meu irmão, que sempre torceu pro Vitória, ia em todos os jogos, falei pro treinador que ia jogar, joguei. Nós ganhamos o jogo depois, sorteado pra ir pro exame antidoping. Quando eu acordei, eu tava no hospital. Não acredito. É, porque foi emocionalmente, foi muito forte, né, tudo aquilo que eu passei. E ainda consegui fisicamente também, né, além da cabeça, do psicológico, eu consegui jogar ainda. O que você acha dessa situação, Luan, Corinthians e Gaviões? Tive problemas saindo do Corinthians por causa de uma situação parecida. Ter que enfrentar a torcida, cobrança. Eu acho que nada justifica a violência. Já que o Luan não serve, dispensa ele, paga o que ele tem que receber e manda embora, né? Teve um jogo do Flamengo, precisava ganhar de dois gols a mais pra ir pros pênaltis. Três gols saía com a vitória. Você fez dois gols e o Petkovic fez um de falta e você que sofreu a falta. Você acha que a torcida do Flamengo é ingrata contigo porque o Pet saiu como o rei do jogo aquele dia ou não? Ah, eu sinto um pouquinho, assim, de falta de reconhecimento, né, de alguns torcedores do Flamengo. Não são todos, né? Porque muitos reconhecem também, né? Cinco maiores jogadores do Corinthians, da história do Corinthians até hoje. O maior ídolo do Corinthians de todos os tempos. Marcelinho Carioca, Cássio, Vladimir, Zé Maria, Basílio. Basílio, então falou cinco. Mais cinco agora. Mais cinco. Edilson Capetinha, Crack Neto. Foi uma perfeita, oito, falta dois. Agora eu quero ver, porque eu sei três caras aqui que você gosta pra caramba e você vai querer falar. Ronaldo Giovanelli. Ronaldo Giovanelli. Olha que legal, essa lista com dez jogadores, dois goleiros, hein, gente? Olha que interessante isso. É, Ronaldo Giovanelli. É difícil isso na história de um clube, hein? O último. O último. Tupanzinho. Tupanzinho. Você nem lembrava de Tupanzinho, mas eu lembro. Sabe um que você ama e deixou de fora? Quem? O Birubiru. Uou! Então tira. Tira, tira, tira. Rapaz, eu esqueci. Você ama ele, velho. Eu não falava o Biru. Sócrates, você não falou também. Rapaz, Sócrates, tira a Edilson, capetinha. Tira, mentira. Tira o Edilson. Tira a Giovanelli. Tira todo mundo. Não, tira o Edilson. Não, vamos passar pra próxima, senão eu vou ficar aqui falando de 15 pessoas. Você tem um coração muito grande. Ô, Sócrates, pelo amor de Deus, Birubiru, eu te amo. O que você acha do Lucha no Corinthians hoje como técnico e como ex-sogro? Eu vou pipo o quê? Eu vou pipo a cara porque você não merece ficar sabendo. Com toda a sua história, quem que foi um árbitro que marcou você negativamente? Tá aí sentado ao seu lado, aí não dava pênalti. Me expulsou num jogo, calibertadores. Esse Godói aí, a última entrevista que eu vi, ele disse que não marcava pênalti em cima de mim. Godói, quero te pegar, vou te encontrar, viu rapaz? Mas eu amo esse cara, né? Eu falo assim, mas eu amo ele. Godói é gente boa demais, mas não apitava nada. Agora pra finalizar, Edilson Capetinha em 30 segundos. Rapaz, é difícil, viu? Chato, muita gente não gosta, jogou muito. Eu sou amigo, parceiro, às vezes eu sou metido. E tem cara aí que não merece, a gente tem que ser metido mesmo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou do bem. O mais importante é isso, é você fazer sempre o bem, porque o homem lê em cima, sempre enxerga. Música também, excelente. Adoro, adoro a música. Tantan Cavaco, você no Tantan e eu no Cavaco. Escuta aí, vá! Segura, segura. Segura, Fabiano, muito obrigado. Eu expo e sempre focar com Edilson Capetinha. Parabéns, mano. E aí, voce! Vai, vai, vai!